Ei pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer tipo um arrume-se comigo. Vou aproveitar pra testar algumas coisinhas de maquiagem. Uma make aqui, um olho mais simples, algo que eu uso bastante. Pra poder sair, resolvi gravar aqui pra vocês. Bora? Ainda tô pensando aqui o que é que eu vou fazer. Mas enquanto eu penso, ó, vou passar um corretivozinho assim, aqui na pálpebra, pra fazer um fundinho, né, pra make. Já fiz a pele e eu até tô testando um BB Cream. O vídeo já tá no canal, vou linkar ele aqui. Vai lá conferir também, hein? Vou fazer as sobrancelhas agora. Eu comprei esse lápis aqui da Vult. Tava querendo um lápis assim pro dia a dia, algo bem prático mesmo, né, mais rápido. Tem anos que eu uso esse aqui de escrever da Faber-Castell. Quem me acompanha lá no Instagram, sempre vê, né, que eu posto ele fazendo coisas assim do dia a dia. Vai lá conferir. Agora eu resolvi comprar um outro, né? Eu acho lápis mais fácil, mais rápido, né, pro dia. Que dificuldade que é abrir, tirar esse plásticozinho daqui. Comprei esse aqui da Vult e ele é um tonzinho de marrom, tá aqui, cor 01. Tô na dúvida, tô achando que ele vai ficar é mais claro, porque eu gosto do mesmo tom do fio da minha sobrancelha, que é bem pretinho. Mas vamos ver, né? E ele é bom, viu? Opa! Ele é cremosinho, ó. Ele não incomoda. Sempre depois de passar o lápis, eu venho com essas escovinhas assim, pra conseguir esfumar. Eu comprei também essa solução pra sobrancelhas. Eu uso, pra deixar os fios no lugar, é essa assim, ó, em color. Essa aqui é até da Louis Ansi e fica até sujinha, né? Que a gente usa o pincelzinho em cima do produto que a gente passou na sobrancelha. Então resolvi comprar um que é próprio, né? Esse aqui é da Ruby Rose, é o médio. Vou abrir ele aqui e testar desse lado, que eu não passei ainda o lápis. Que engraçado! Eu pensei que fosse vim com essas escovinhas, né? Que vêm na máscara de cílios. Eita! Eu acho que não é pra usar assim direto, não. Não tem como. É pra sobrancelha mesmo. Vou pegar com um pincelzinho assim. Vai ter que ser. Ele é bem escurinho. Ele é tom médio, mas é escuro. Pra mim, esse tom ficou bom. Aí eu me enganei. Achei que era outro tipo de produto. Vai dar pra usar também, mas não era o que eu queria, não. Assim fica bem mais marcado, né? Agora eu vou passar do lado de cá, pra poder ficar igual. Se de todo jeito a gente precisa do pincelzinho pra passar, eu prefiro dessas pastinhas aqui. Só que essas pastinhas a gente precisa diluir, né? Mas eu sinto que ele é bem seco. Eu acabei passando muito também. Eu vou conseguir esfumar aqui. Já secou. Esse aqui eu esfumei. Eu consegui esfumar mais rapidinho. Agora esse aqui eu demorei. Eu acho que eu entendi o que que é. A gente sente que resseca, porque eu venho com a escovinha no lugar e ele deixa o fio no lugar. A finalidade dele é pro que eu queria. Mas a praticidade dele não é, não. Vou usar essa paletinha, esse tonzinho aqui, que tem um brilhozinho. Ele fica bem bonito. Vou usar ele e depois um brilho por cima. Aqui no cantinho interno, eu vou usar uma sombra bem clarinha. Vou pegar essa aqui da paletinha da Dapop, só pra dar um pontinho de luz aqui e abaixo da sobrancelha. Vou pegar esse iluminador aqui da Suellen. Ele é um nefertite e vou com um pincelzinho um pouquinho úmido. Vou colocar ele aqui, ó. Vou fazer um delineado. Vou usar esse delineador líquido aqui da Meslare. Vou usar esse lápis cajal da Vult. Ele é marrom. E vou passar ele aqui, rente a raiz dos cílios inferiores. E olha que ele é bem macio, hein? E pigmenta bem. Vou testar esse pincel aqui de esfumar, da Esfumator. Esse aqui é o S24. E ele é assim, ó. Bem de precisão mesmo. Pra gente selar aqui o lápis, né? Pra ele não escorrer. Esse pincelzinho é bom demais. E na linha d'água, eu vou testar esse lápis da Tracta. Ele é na cor Beige. Nos lábios, eu usei esse gloss da Suellen. A cor dele é Saturno. Agora, eu não vou usar cílios postiços. Eu vou usar só essa máscara aqui da Lavon. Super choque. E aí? Gostou dessa proposta de maquiagem? Pra você aproveitar e sair à noite. Eu acho lindo o delineado com um tonzinho assim, com brilho. E hoje eu passei a sombra, né? Esfumada com o lápis embaixo. Mas só o delineado também fica bem bonito. Não deixe, tá? De se inscrever no canal. Pra não perder os outros vídeos que eu vou postar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.